Amazônia Adquirimos televisores e aparelhos de som Para convidarmos assassinos e ladrões Estelionatários Que se dizem atletas Artistas e comunicadores Pessoas que parecem ser uma coisa Mas na realidade são Outras são desumanos e criminosos Ladrões e perversos Assassinos e manipuladores Que se dizem atletas Que se dizem atletas Que se dizem atletas